Música Foi realizada a segunda mobilização popular contra a dengue, atividade que faz parte da ação Volta Redonda contra o Mosquito. Os funcionários e usuários do CAPED marcaram presença. Música Nós no CAPED já fazemos um trabalho com os usuários na conscientização da importância de manter o foco da dengue longe de todos nós, não só na unidade como com as famílias em casa. E hoje participando junto com o governo e com toda a sociedade no mutirão, é exatamente isso, ampliar a nossa discussão dos muros do CAPED. Então nós fomos no nosso bairro vizinho, que é o Jardim Paraíba, e estivemos junto com a comunidade, conscientizando, explicando para eles a importância de estarmos todos muito unidos no combate à dengue. E qual a dificuldade de realizar o mutirão? Então a dificuldade é que nem sempre as pessoas têm o entendimento de que isso não é responsabilidade nossa. Sempre eu estou jogando para o meu vizinho, eu estou jogando para o outro. E quando nós trabalhamos isso com o usuário, nós falamos que a responsabilidade é de cada um. Então hoje a nossa ideia era que eles pudessem passar isso da forma deles, mais simples possível, para as pessoas. Então cada um com a sua responsabilidade. A ação aconteceu em vários bairros da cidade e contou com o apoio do governo e da Câmara Municipal, associações comerciais, sindicatos, entre outras instituições. O principal é evitar criadouro. Não tem como a gente vencer essa batalha se não eliminarmos os criadouros. E 90% deles estão dentro de nossas residências. Então o que devemos fazer? Pelo menos uma vez por semana. Pelo menos isso. Tirar um tempinho e vistoriar os nossos imóveis. Fora disso, ter cuidado com a nossa área pública. Como você está vendo, os alunos fazendo a varredura nas vias públicas. Quantos objetos nós encontramos? Copinhos, garrafas, sacolas plásticas. Tudo isso acumula água. E quem é que deixa isso? Somos nós enquanto população. Então temos que fazer a nossa parte. E você acha que o mutirão ajuda na conscientização? Com certeza. Esses usuários do CAPED, que estão aqui trabalhando conosco, vão chegar em casa, vão ter um olhar diferenciado, vão passar para as famílias, né? Fora a informação que eles já deixaram aonde eles passaram, as pessoas com quem eles conversaram, as casas onde eles deixaram os panfletos de orientação. Então, com certeza, é muito importante. Legenda Adriana Zanotto